Agora eu sei Mesmo assim, só me fez chorar Vou cantar De alegria Não quero mais seu amor Agora eu sei Eu quero, 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 quero dizer E vivo agora muito bem Sem você Vou cantar De alegria Não quero mais seu amor Agora eu sei Agora eu sei Sei, sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Sei, sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Tchau, tchau.